Olá! Neste último sábado foi ao ar o meu vídeo ensinando como fermentar o broto de samambaia. Quero agradecer de coração a pessoa que me alertou que as samambaias são venenosas. Eu nunca havia ouvido a respeito, mas fomos pesquisar em seguida e ficamos apressados em retirar o vídeo do ar e nem anotamos o seu nome para que eu pudesse agradecer em público. A samambaia é conhecida por causar uma variedade de doenças entre os animais de fazenda. Outros animais também são sensíveis e inclusive os animais domésticos podem ser afetados. No meio veterinário tanto a planta e seus efeitos tóxicos são mais conhecidos. A planta inteira da samambaia desde a raiz até os esporos são venenosos para humanos e animais. Existem algumas poucas espécies que não são venenosas. O broto da samambaia é uma iguaria consumida por humanos. Tem leve semelhança com aspargo e sabor amendoado e também serve como forragem animal. Ela cresce em quase todo o mundo, à exceção dos polos. A samambaia é suspeita de causar câncer humano e portanto foi classificada como possível cancerígeno para humanos pela OMS. Ptaquilusídeo ou PTA é um cancerígeno natural encontrado em produtos alimentícios à base de samambaia e remédios naturais. Os seres humanos, mesmo sem comer os brotos, são expostos aos compostos ao consumir medicamentos naturais à base de samambaia, o que é comum na Ásia, por exemplo, China, Coreia e Japão e na América do Norte e Sul, por exemplo, Canadá, Estados Unidos e Brasil. Pessoas podem ser contaminadas até pela ingestão de leite, carne ou água potável contaminada. Fiz várias pesquisas e trago aqui o mínimo necessário para a compreensão da seriedade com relação ao consumo do arabe. Daí a minha pressa em retirar o vídeo. Tenho o compromisso de incentivar o consumo do que é benéfico para a nossa saúde. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.